O UEM lança a primeira pedra para a construção do centro de visita do Parque Arqueológico de Xanguene e Xeixai. CEPAG aperfeiçoa a produção de estatísticas agrárias. Saudações acadêmicas, bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Comunidade. O UEM lança a primeira pedra para a construção do centro de visita do Parque Arqueológico de Xanguene e Xeixai. A Universidade Eduardo Mugliani procedeu esta sexta-feira na província de Gaza o lançamento da primeira pedra para a construção do centro de visita do Parque Arqueológico e do Patrimônio Biocultural de Xanguene e Xeixai, bem como do Mercado Comunitário Cultural de Artesanato Mariscos e Desenvolvimento de Serviços de Ecosistema. Os dois projetos, financiados pela Fundação Gerta Enkel, em cerca de 4 milhões de metais, visam preservar o patrimônio arqueológico e biocultural, contribuindo para o desenvolvimento sustentável a nível local, através da promoção do turismo, com a participação das comunidades costeiras e de forma a terem benefícios dos resultados destas atividades. O patrimônio arqueológico aqui existente representa um recurso fundamental que ajuda a fortalecer a identidade, não somente dos habitantes locais, mas também de toda a província de Gaza. A preservação do patrimônio biocultural, que caracteriza e torna única a zona costeira de Xeixai e Xanguene, demanda aliança entre o conhecimento científico e as práticas ecológicas locais, para além da definição de estratégias que apontem para uma gestão e uso sustentável do mesmo. Por isso, a integração do conhecimento de gestão na conservação do patrimônio arqueológico e cultural e biocultural de Xonguene e Xeixai, abrem portas para a construção e consolidação da identidade e da coesão social das suas comunidades. Ademais, com esse projeto emergem oportunidades de emprego e de participação ativa das comunidades locais na preservação do seu próprio patrimônio, para além de se abrir uma janela para o desenvolvimento de estudos concretos e orientados para a proteção do meio ambiente, que se vê ameaçado pelo vertiginoso crescimento e expansão das áreas urbanas. O pessoal fez o reitor da UIM, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, afirmou que o financiamento obtido para esta iniciativa garante a realização de duas atividades complementares, nomeadamente a preservação do patrimônio arqueológico através do parque, cuja gestão é efetuada usando o centro de visita e a outra de caráter social, que visa garantir a sustentabilidade do parque por meio de criação do mercado comunitário cultural. O nosso posicionamento de enfrentar os desafios contemporâneos relacionados com a proteção do patrimônio biocultural não só está alinhado com a nossa visão e missão institucionais, como fazêmo-lo no quadro da implementação da nossa política de extensão e inovação da UIM, no vetor relativo ao desenvolvimento comunitário e transferência de tecnologias. Onde estabelece que os resultados da investigação científica e ou da inovação são partilhados juntos às nossas comunidades locais, tudo em prol do seu desenvolvimento, neste caso, nas comunidades locais da província de Gaza. Refira-se que as obras irão durar cinco meses e tem igualmente o apoio do Conselho Municipal de Chai Chai em cerca de 450 mil medicais. CEPAG aperfeiçoa a produção de estatísticas agrárias. O Centro de Estudos de Políticas e Programas Agroalimentares da UIM, em colaboração com o Instituto Internacional de Pesquisa em Política Alimentar e a University of 20, organizaram recentemente um workshop relacionado com a produção de estatísticas agrárias do país baseada no uso da inteligência artificial. Trata-se de um projeto financiado pelo governo da República da Coreia do Sul em cerca de 2 milhões de medicais com o objetivo de melhorar os dados estatísticos agrários do país através de métodos digitais baseados em dados de censureamento remoto e inteligência artificial. Queremos que ao longo do processo, a médio e longo prazo, o próprio Ministério da Agricultura, assim como o Instituto Internacional de Estatística, possam se aprimorar destas tecnologias. Por essa via, contamos também com algumas atividades relacionadas com o treinamento dos técnicos dessas entidades para que possam se aprimorar destas tecnologias. E nesta fase estamos a fazer um trabalho de loop que vai incluir três províncias, nomeadamente Gaza, Manica e Nampula. A ideia foi pegar uma província em cada uma das regiões do país. O representante do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Arlindo Mazevila, disse que a insuficiência de fundo para a recolha anual de dados estatísticos agrários constitui também barreira para uma melhor planificação de atividades ministeriais. Não tem sido possível que a recolha de dados cumpra essa periodicidade anual, mas o inquérito agrário integrado tem como periodicidade anual. É um inquérito que faz a recolha de dados dividida em duas fases. A primeira fase é aquilo que nós chamamos de recolha de dados para o efeito da previsão agrícola. E depois temos a outra fase, que é a segunda fase, que chamamos de inquérito para a pós-colheita. Médios Farmacêutica oferece batas aos estudantes da Faculdade de Medicina. A Médios Farmacêutica ofereceu batas de proteção individual personalizadas aos estudantes do primeiro ano do curso de licenciatura em medicina pela quinta vez consecutiva. E já são mais de 500 batas oferecidas aos estudantes da Faculdade de Medicina. Mesmo com a pressão do Covid-19, a Médios Farmacêutica não deixou de apoiar a nossa Faculdade e, do mundo particular, aos nossos estudantes. Gostaríamos de encorajar a todos vocês a participarem nas diferentes atividades programadas programadas ao nível da Faculdade, quer na promoção do curso de Medicina, participação em jornadas e conferências, na realização de atividades culturais, jogos dentro ou fora da Faculdade, na participação de portas abertas e também no engajamento como guias pelos museus de anatomia e palestras à comunidade estudante. O diretor comercial da Médios Farmacêutica, Moidino Joaquim Mereja, destacou a importância dos estudantes se empenharem e se engajarem durante a formação. Vocês não vieram aqui para agradecer a mim. Agradeço a um bom som da universidade. Nem a mim, nem a mim. A boa som da universidade. Desejamos a maior felicidade neste período. Estão a começar. Vai ser mais ou menos seis anos. Em representação dos estudantes, Maria Sousa agradeceu pela iniciativa e disse que as batas fazem parte de um grupo de equipamentos de proteção individual imprescindíveis para o acesso às aulas teóricas e práticas e prometeu fazer bom uso das mesmas e cumprir com todas as recomendações. Shijumba em exposição na Fortaleza de Maputo Está patente na Fortaleza de Maputo uma exposição intitulada Shijumba, da autoria do artista Amaril Durungo, que retrata o reaproveitamento de objetos que são recicláveis e através dos quais contar histórias de vida. Essencialmente, trata-se de objetos deitados no lixo que o artista procura através da exposição, mostrar que é possível a sua reutilização, dando-lhes novas formas de utilidade ao invés de descartá-los. São coisas que geralmente na sociedade não têm tido uma importância. Chega uma determinada fase, alguém vai juntando os objetos, as roupas, os sapatos, os plásticos que já não têm utilidade e manda para o lixo. Então o artista tentou nos trazer aqui que é possível, através da reutilização dos objetos, darmos novos usos. No lugar de jogar ao lixo, podemos pegar o tecido, o pano, prepararmos objetos em forma de escultura e serem colocados à disposição do público. Então ele nos traz essa ideia aqui da transformação dos objetos e da sua reutilização. Para a Fortaleza de Maputo é um tema muito importante no contexto atual, onde falamos sobre a questão do desenvolvimento sustentável e da necessidade da preservação do meio ambiente. Então ele, através desses objetos, que já não têm utilidade para um determinado público, ele os reaproveita e os coloca à disposição do público através de uma exposição. Basicamente, nesta exposição, o que nós temos? Temos esculturas feitas com base em tecidos sem utilidade, plásticos que foram reunidos ao longo dos diversos cantos da nossa cidade, temos sapatos que também já não têm nenhuma utilidade, temos objetos plásticos que ele foi reunindo e colocando à disposição. Integrou também algumas bolas em forma de xingufo, que foram usadas na primeira exposição, também para dar vida a essa mesma exposição. O terceiro elemento importante para nós nesta exposição é que ela abre espaço para explorar o espaço exterior da Fortaleza. Habitualmente, nós acolhemos as exposições nas galerias, num espaço fechado, com um público determinado e um pouco fechado. Então, o artista aqui, através dessa arte contemporânea, ele abre as portas, mostra-nos que o espaço aberto, o espaço exterior também pode ser utilizado, explorado para a arte. Além do público que pode, propositadamente, visitar a Fortaleza, o público da Baixa da Cidade de Maputo, zona turística por excelência, pode também contemplar a exposição, que contribui para uma nova imagem daquela parte da Baixa de Maputo. A exposição está aberta até o dia 15 de junho deste ano. Acompanhe agora o Momento Cultural da Semana. 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 Amém. 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 É o ponto final desta edição do Jornal da Comunidade. Grátis pela atenção dispensada e até à próxima. Amém.